Sim, porque quanto mais sofrimento durante o ano, maior a euforia quando no final tudo dá certo. E é lindo que se vê a torcida fazendo essa festa, né? Um jogo contra o São Paulo, um gigante brigando pro Wagner Libertadores. A gente vem e consegue fazer nosso dever de casa. O gigante São Paulo assustou no primeiro tempo. Nervosa, a Chapecoense errava muito. Sob os olhares de 19.992 torcedores, recorde de público na Arena Condá. Record também de tensão. É que o empate com a vitória do esporte ontem rebaixaria a Chapecoense pra Série B. A gente tem que deixar emocionar um pouquinho de lado, né? Eu sei que fica um pouquinho mais aflorado nesse momento do jogo, quando começou o jogo. Mas quando a gente tem de campo, a gente tem que deixar um pouquinho de lado pra poder jogar com razão e poder fazer o melhor sempre, né? 22 minutos, exatamente às 6h32 da tarde de ontem. O grito de independência. O carimbo do passaporte pra Elite, mais uma vez. O Ali. Na direita, Eduardo. Olha o cruzamento. Vem a bola viajando pra Leandro! Gol! Da Chape! Leandro Pereira! Acho que teve outros gols mais importantes também, né? Na verdade. Mas eu acho que se tratando do momento, da circunstância, enfim, eu acho que esse foi o jogo e o gol mais importante, sim, né? Porque, igual você falou, nos permitiu a permanência na Série A. Enfim, fez a alegria de muita gente. Eu fico feliz, agradeço a Deus por esse momento. Momento importante na minha carreira. A festa é de título. A torcida que canta é a que nunca soube o que é ser rebaixada pra segunda divisão. Mais um ano, a Chapecoense está na Série A do Campeonato Brasileiro. Desde 2014. O incaível de Santa Catarina e do Brasil. O time mais querido. Ufa! A Chapecoense agora desaliviada. Feliz ano novo. Até 2019. Que seja mais tranquilo. ...quase 20 mil pessoas acompanhando o jogo com o São Paulo. Naquela expectativa, principalmente naquele momento que o América teve aquela chance de gol na cobrança de pênalti contra o Fluminense. Aí sim o torcedor ficou arrepiado na Arena Condá. Faltaram só oito torcedores pra chegar à marca dos 20 mil torcedores. Recorde de público, então, em jogos da Chapecoense durante toda a sua história. Muito legal, viu? Time determinado que teve grandes problemas no decorrer da temporada. A Chapecoense não conseguiu avançar. Passar da primeira fase na Libertadores. Chapecoense no Campeonato Catarinense perdeu o título jogando em casa na derrota para o Figueirense. Fez um campeonato brasileiro da Série A. Num começo até um pouco mais empolgante. Depois daquela parada pra Copa e tal se complicou demais. Três treinadores passaram pelo time. Começou com o Plena. Depois veio o Guto Ferreira. E aí que a Chapecoense teve o grande problema. Muita gente diz por aqui que o Guto conseguiu desorganizar o planejamento organizado que tinha feito o Plena. Aí veio o Claudinei pra salvar. Mas salvar o que em termos de expectativa? Vinha de um esporte, vinha de um Paraná. Situações complicadas. Mas o Claudinei chegou e conseguiu resolver principalmente os problemas de vestiário na Chapecoense. E por isso o time acabou conseguindo a reação. Houve irregularidade sim no gol marcado pela Chapecoense. Não marcada irregularidade pela arbitragem. Mas a Chapecoense acaba vencendo então o São Paulo e se mantém na Série A do Campeonato Brasileiro. Agora o torcedor já começa a pedir. Como será o... Isso, porque na hora do cruzamento também tem uma posição de impedimento, mas não do jogador que faz o gol. Era o Wellington Paulista que estava ali, mas ele não estava no lance, não fez o gol. Não fez o gol, aí não era pra marcar. Vice-campeão catarinense, o Cleiton citou aí as circunstâncias, né? Eliminado na pré-Libertadores, quarto final da Copa do Brasil e décimo quarto lugar do Campeonato Brasileiro. Aí ó, nosso emoji é um emoji de aplauso. Palmas. Porque a gente tem também que balizar a realidade e a expectativa. Claro, claro. A Chapecoense não tinha pra esse ano uma expectativa muito maior do que isso. O campeonato da Chapecoense é sempre, pelo menos no primeiro momento, pra permanecer na primeira divisão. Diga-se, ela consegue sempre. A Chapecoense está no clube de times que não foram rebaixados ainda na história do Campeonato Brasileiro. Desde que a Chapecoense conseguiu acesso, ela não voltou pra Série B. E na história da própria Chapecoense. Na história da própria Chapecoense. Também no Campeonato Catarinense, ela só subiu, chegou na Série B. Como disse o torcedor, né? Time grande não cai. Time grande não cai. A Chapecoense nunca caiu. Voltou com a Chapecoense, estava impedido, me pareceu o canteiro. Juizão não deu nada. Tirou o cruzamento. Leandro! Gol! Meu coração, transporta de felicidade. Cruzamento. O Verdão não vai cair, torcedor. Cruzamento pro dentro da área. A Chapecoense chega em bloco. O Verdão chega com o cruzamento certeiro. Leandro Pereira cabeceia no meio da Saga do São Paulo. E faz nossos corações transportarem de felicidade. Leandro, Leandro Pereira. Você não sabe, não sabe a alegria que você dá ao torcedor da Chape. Firme, firme, forte, tranquilizando o coração desse torcedor apaixonado da Arena Condá. É o verde que se espante, que jamais vai cair. O Chapecó na Arena Condá, a Chapecoense recebeu o São Paulo. E com o gol do Leandro Pereira, a Chape se livrou do rebaixamento. Gol da Chapecó, esse gol do Alívio. Irrível, vitória de 1 a 0, comemoração com os sobreviventes Jackson Fomo e Alan Ruschel. Uma felicidade maravilhosa. Só pra não deixar passar em branco, o Canteiros estava impedido no início da jogada. Mas a arbitragem não viu, nem o São Paulo reclamou. E a Chape pôde comemorar. 1 a 0, Chape. Se não fosse esse gol, a Chapecoense... O Chapecoense buscando a vitória pra escapar do rebaixamento. Canteiros, Leandro Pereira de Peixinho. Gol da Chapecoense. Sabe de quem? Leandro Pereira. Concluiu a campanha vencedora de 2018 com 80 pontos. É campeone! Ninguém segura o verdone! Vai palestra! O Flamengo fechou o vice-campeonato com 72 pontos. Além dos dois, os outros classificados para libertadores de 2019 são o Internacional, que chegou aos 69 pontos, o Grêmio 66, o São Paulo 63 e o Atlético Mineiro, que fecha o G6 com 59 pontos. O outro Atlético, o Paranaense, ficou na bolha. Ficou a um passo da liberta. Terminou em sétimo lugar com 57 pontos. Depois vem Cruzeiro 53, Botafogo 51, Santos 50, Bahia 48, Fluminense 45 e o Corinthians com 44 foi o último classificado para a Copa Sul-Americana. Em seguida, escapando do rebaixamento, a Chapecoense e o Ceará com 44 pontos e o Vasco com 43. Ai, meus amigos, mas que ridículo que eu calculei, não! Mas eu me safo, hein! Ai, eu também! Rebaixados para a Série B no ano que vem ficaram Esporte com 42 pontos, América Mineiro 40, Vitória 37 e Paraná 23 pontos.